Música Música Eu quero ir Depois fazendo fila Eu quero ir Música Que Jesus Connosco está Aleluia Outro sol Há de brigar Aleluia Se essa luz Nos alcançar Aleluia Nossa vida Vai mudar Aleluia Vamos nos purificar Aleluia Nossa aura Solar Aleluia De amor Vamos voar Aleluia Aleluia E até Deus Vamos chegar Aleluia Quando uma tristeza Tornar seu coração Não se desanime Cante uma canção E lembre Que lá em cima Você tem alguém Que quer Muito bem 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 Bom dia queridos Amados irmãos em Cristo Que bom que estamos aqui Novamente reunidos Em nome de Deus Nosso Pai Jesus Nosso irmão amado E pedimos a Ti Pai Que permita Que possamos iniciar Mais um trabalho Da evangelização Neste domingo Agradecemos Agradecemos também Pai Aos nossos irmãos Colaboradores Do programa Amadeus Que nos auxiliam Sempre com a sua música Nos harmonizando Trazendo paz Tranquilidade Aos nossos corações Então Pai Em teu nome Permite que iniciemos Nosso trabalho Vamos abrir O evangelho segundo o espiritismo Para vir Capítulo 8 Bem-aventurados Os que têm puro coração Item 10 Os judeus Haviam desprezado Os verdadeiros Mandamentos de Deus Para se aferrarem A prática Dos regulamentos Que os homens Tinham instituído E da rígida observância Desses regulamentos Faziam casos De consciência A substância Muito simples Acabara por desaparecer Debaixo da complicação Da forma Como fosse Muito mais fácil Praticar Atos exteriores Do que se reformar Moralmente Lavar as mãos Do que expurgar O coração Iludiram-se A si próprios Os homens Tendo-se Como quites Para com Deus Por se conformarem Com aquelas práticas Tais quais eram Visto Se lhes ter ensinado Que Deus Não exigia Mais do que isso Daí O haver dito Profeta É em vão Que esse povo Me honra De lábios Ensinando Máximas E ordenações Humanas Verificou-se O mesmo Com a doutrina Moral Do Cristo Que acabou Por ser Atirada Para segundo Plano Donde resulta Que muitos Cristãos A exemplo Dos antigos Judeus Consideram Mais garantida Salvação Por meio Das práticas Exteriores Do que Pelas Da moral E é a essas Adições Feitas pelos homens A lei de Deus Que Jesus Alude Quando diz Arrancada Será toda A planta Que meu Pai Celestial Não plantou O objetivo Da religião É conduzir A Deus O homem Ora Esse não Chega a Deus Se não Quando se Torna Perfeito Logo Toda religião Que não Torna melhor O homem Não alcança Seu objetivo Toda aquela Em que o homem Julgue Poder Apoiar-se Para fazer O mal Ou é falsa Ou está Falseada Em seu princípio Dá o resultado Que dão Em que A forma Sobreleva Ao fundo Nula É a crença Na eficácia Dos sinais Exteriores Se não Obsta A que se Cometam Assassínios Adultérios Espoliações Que se Levantem Calúnias Que se Causem Danos Ao próximo Seja no que For Semelhantes Semelhantes Religiões Fazem Superdiciosos Hipócritas Fanáticos Não Porém Homens De bem Não Basta Se tenham As aparências Da pureza Acima De tudo É preciso Ter a pureza Do coração Ter a pureza Do coração É uma tarefa Bem Se não A mais Significativa Daquilo que Jesus Veio nos dizer Nos mostrando O quanto É importante Nos mantermos Fieis Dessa doutrina A qual Abraçamos Essa doutrina Que tem por lema O evangelho Do Cristo Evangelho Esse Que nós Tentamos Na nossa Tarefa Levar Ao nosso Coração E ao coração De todos Aqueles Que dela Participam Levar O amor Do Cristo Ao nosso Coração Em primeiro Lugar Porque se Nós não O tivermos Como vamos Querer Que os Outros O tenham Seria Uma Simples Falácia E falar Não é Difícil É fácil Agora Cumprir Aquilo Que nós Estamos Falando Que nós Estamos Apregoando É uma Tarefa Realmente A ser Cumprida E nós Na evangelização Somos Desafiados A isso Porque Cada vez Que nós Falamos Aos nossos Evangelizandos Os nossos Colegas E a nós Mesmos Sobre o Evangelho Do Cristo Nós Estamos Afirmando Algo De maior Importância E nós Só vamos Poder Realmente Dar o Testemunho Se isso Estiver nos Nossos Corações E ainda Infelizmente Nós sabemos Que nós Perdemos Tempo E ocupamos Espaço No nosso Coração No nosso Espírito De muitos Sentimentos Menos Dignos Nós Sabemos Que ainda Brigamos O orgulho A vaidade O ódio Enfim Esses sentimentos Que sabemos Que não Precisam Estar Junto De nós Sabemos Somos Falíveis Sabemos Somos Imperfeitos Mas Estamos Em busca Da perfeição Estamos A caminho Da perfeição E Jesus Disse Ser De perfeitos Então Quando Nós Nos preparamos Para essa Tarefa Da evangelização Nós precisamos Ter presentes Em todo O nosso Caminho Em todos Os momentos Que estamos Envolvidos Nessa tarefa Que não É só Nesse Momento Que nós Precisamos Estar Cumprindo As normas Do Cristo Não é Só nesse Momento Em que nós Estamos Ali Dedicados Ao nosso Trabalho Mas Em todos Os momentos Da nossa Vida E quando Nós Dissemos Sim Sim Na espiritualidade Sim Aqui Às vezes Até com Certa Rebutância Porque Muitos Já Sabem Do compromisso Que nós Iremos Assumir Mas É tudo Em prol Desse Evangelho Desse Evangelho Que salva Tantas Almas Tantos Espíritos Em busca De socorro De auxílio E agora Como sempre Nós vamos repetir Nos nossos Encontros Agora nós Entramos Nos lares Nós estamos Nas casas Nós estamos Juntos Das famílias Então O nosso Compromisso É muito Maior E como É importante Quando durante Nosso trabalho Nós conseguimos Ver Que Aquela família Precisa de Auxílio Como é importante Quando nós Conseguimos Auxiliar E mais Uma vez Nós repetimos Aqueles Certamente Que estão Ali Participando Nunca estão Sozinhos Além Deles Quantos Espíritos Desencarnados Estão Ali Naqueles Lares Outros Tantos Que são Conduzidos Nesse Momento Da evangelização Para que Possam Receber Um Alento Através Daquelas lições Então Sempre Nós Insistimos Que as Nossas Aulas Tem que Ser Alegres Tem que Levar Alegria Tem que Levar Felicidade Mesmo Quando nós Conduzimos Os assuntos Que são Da maior Seriedade Isso Não nos Impede Que nós Estejamos Vibrando No amor Na alegria E que Nós Tenhamos Entre nós Evangelizadores Sempre Sempre Um bom Relacionamento Um bom Entrosamento E que Tenhamos Sempre Também Presentes Que nós Somos Instrumentos Do nosso Pai Maior E como Tal Nós Precisamos Estar Disponíveis Nós Precisamos Estar Abertos A críticas A sugestões A imprevistos Tudo Tudo é Possível É o que Ocorre Também Na nossa Vida No dia A dia Não é Diferente Disso Felizmente Nesses Momentos Dos nossos Encontros Dominicais Nós Temos A assistência Do plano Espiritual Dos amigos Espirituais Encarregados Desse Trabalho Que Já O Preparam Já O Fazem Com Muitíssima Antecedência E Também Já Sabem Das Ocorrências Que Podem Advir Durante O Desenvolvimento Dos Encontros Então Nós Temos Que Perseverar Nós Não Podemos Desistir No Caminho E Nem No Meio Do Caminho Por Que Porque A Espiritualidade Também Conta Conosco Mesmo Com As Nossas Deficiências Com As Nossas Falhas Eles Sabem Que Nós Todos Temos O Mesmo Propósito De Desempenhar Essa Tarefa Com Mais Profundo Amor Com Responsabilidade Com A Certeza Que O Nosso Divino Mestre Jesus Está Nos Iluminando Nos Conduzindo Nos Direcionando Para Que Aqueles Momentos Em Que Nos Encontramos Reunidos Em Nome Dele Nós Estejamos Conectados Com Ele Como Pai Maior Com A Espiritualidade E Sabemos Que Ali Também Estamos Sendo Tratados Ali Também Estamos Sendo Atendidos Nas Nossas Necessidades Assim Como Todos Nossos Nossos Evangelizados E As Famílias Não Esqueçamos Então Queridos Nunca De Vibrar Amorosamente De Manter Puros Nossos Corações De Procurar Ele Banindo De Dentro De Nós Todo E Qualquer Sentimento Menos Digno Tarefa Essa Que Será Nossa Também Até O Fim Da Nossa Encarnação Mas Nós Temos Que Cada Vez Mais Permitir Que Tenhamos Espaço Para Que Esse Amor Divino Se Expanda Que Ele Possa Iluminar Os Nossos Lares Também As Vezes Tão Turbulentos As Vezes Muito Necessitados Sabemos Como É Grande O Amor Do Pai Por Todos Nós Sabemos Que Ele Nos Une Por Algum Motivo Comum Também Temos Consciência Que Não É A Primeira Vez Que Nos Encontramos Que Em Muitos E Muitos Momentos E Muitas E Muitas Ocasiões Já Estivemos Juntos Tentando Pôr Em Prática Essa Tarefa De Evangelizar Nos E Evangelizar Mos Então Que Não Seja Esse Evangelho Que Nós Tanto Amamos Da Boca Para Fora Que Não Seja Apenas Uma Leitura Vazia Não Que Preencha Todos Os Nossos Espaços No Nosso Coração Na Nossa Mente Que Possa Tirar As Nossas Dúvidas Que Possa Nos Iluminar Nos Conduzir Nos Manter Sempre Unidos Em nome Do Cristo E Da Caridade Amiga Que Que A Gente Possa Todos Os Domingos Estar Vibrantes Sempre Empenhados E Mesmo Quando Algum Domingo Nós Sabemos Que Algum Evangelizando Não Vem Ou Que Muitos Não Podem Vir Da Mesma Forma Nossa A Aula Se Desenvolve Com Mesmo Entusiasmo E O Mesmo Amor Porque Aqueles Desencarnados Que Foram Conduzidos Para Os Nossos Encontros Estão Ali Ávidos Das Nossas Palavras Ávidos Dos Nossos Sentimentos Positivos Dos Nossos Esclarecimentos E Dos Nossos Ensinamentos Que Nós Possamos Sempre Ser Instrumentos Dignos Da Tarefa Do Cristo Que Esse Cristo Amado Nos Conduza Sempre Se Porventura Nos Desviarmos Do Caminho Que Possamos Ser Resgatados E Novamente Entremos Nas Fileiras Daqueles Que Trabalham Pelo Evangelho Que Hoje Como Sempre Os Nossos Encontros Sejam Maravilhosos Bom Encontro Boa Aula A Todos Que Jesus Nos Ilumine Que Assim Seja O Há T feedback Há 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 Há